Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta em GTA V aqui no canal, é. Estamos continuando exatamente onde nós paramos aí no episódio anterior que foi a live stream. Desculpem ao pessoal que estava acompanhando que eu precisei fechar porque estava tropando demais a live. Enfim, problemas e mais problemas com o YouTube não tem condições. Eu estou aqui tentando deixar o carro num local estratégico de fuga. O pessoal falou pra mim, o Cunhax na verdade, falou pra mim deixar o carro numa praia. Bom, mas eu não sei o caminho pra praia. Enfim, estou tentando aqui não morrer. Au, 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 au. Nossa senhora. Bom, enfim, depois dessa eu acho que esse carro não deve servir mais de carro, veículo pra fuga. Mas, de qualquer forma, sei lá, né? Vamos que vamos. Vamos lá, vou tentar parar aqui na praia. É isso? Pronto. Local discreto. Esse local pode ser utilizado para veículo de fuga. Tá, então... Vamos... Ligar pro Trevor... Ai, cara, eu não queria transportar pro Trevor, pelo amor de Deus, meu filho. Eu sempre troco. O Trevor tá perdido no meio do mato. Volta. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta. Vamos ligar pro Trevor. Ou pro Franklin. Não. O Franklin não dá? Eu tava falando que dá, cara. Trevor. Ô, maluco. Tá, por quê, cara? Eu não tô conseguindo, ó. Fala, Trevor. Aê. Pronto. Muito bem, conseguimos aqui o veículo de fuga, né? Deixa eu ver se eu encontro algum outro veículo aqui. E aí, galera, beleza? Vocês estão bem? Tá. Vocês não vão se importar se eu pegar o barco de vocês, né? Acho que não. Então... Então, bora. Com a lancha dos malucos. E... Conseguimos marcar aí. E vamos ver o que mais a gente pode fazer. Em relação... Em relação... Aqui... A missões no detonado. No playthrough, né? Tchuf, 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 tchuf. Não tem nada com o Michael. Não tem nada com o Michael. Então, vamos mudar... Aqui, né? Cadê? Não quero isso, maluco. Ele tá mudando a rádio. Beleza. Fica nessa rádio. Ave, meu filho. Vai aqui. Ele não tá querendo trocar. Não sei porquê, velho. Não tá querendo trocar. Vamos ver se a gente consegue um veículo aqui. Aqui tem veículos. Fala, meu querido. Beleza. Você me avisa? Vamos pegar o bug aqui, então. Vamos lá pro Trevor que tá no meio do mato. Se ele tá fazendo o que aqui, meu filho. Se mata, maluco. Vamos pela praia. Aqui, acho que vai ser mais fácil de sair, né, o Trevor. O que que esse maluco tá mandando mensagem? Deixa eu ver aqui. Michael, Trevor, a gente vai deixar o serviço do FIB no gelo? Não. Porra, velho. Cadê a mensagem do maluco? Que é e-mail, né? Não fala pra ele que eu te contei, mas eu tenho que resolver umas paradas pro Lester antes da gente prosseguir. Então tá. Beleza, você vai resolver a parada pro Lester, né, Franklin? Então vamos ver o que que o Franklin tem pra hoje. Eu vou lá, vamos fazer essa missão aí. Vamos lá, vamos marcar aqui o Lester. O que a gente tem que resolver essa parada. Vamos fazer essa gravatinha aqui. Esse local é tretoso dos infernos, hein? Aê! Se vocês puderam as portas destruir um carro foda, você poderá pegar não sei o que aí. Deu tempo de ler, não. E se vocês apertam Start aí, hein, gente? Start não. Pause no vídeo. E vocês conseguem ler. É isso aí. Bora. Virei esquerdo daqui. Estou bastante decepcionado com o YouTube esses dias, gente. Tá difícil fazer live. Tá tudo meio bugado. Tá dropando. Tá, tá osso, cara. A gente rala, 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 rala e nada. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos que vamos. Vir aqui à direita. E vamos virar a esquerda Quando estou gravando Estou trocando umas mensagens para o amigo Rafael Gamer Um abraço para você Rafael Ele está me convidando Para jogar GTA Online Multiplayer, mas eu falei até para ele Que eu não estou conseguindo Entrar Opa, onde que é a missão do Lester E ele falou que também não está conseguindo Então, infelizmente Eu até gostaria de trazer Uma jogatina de GTA Online Mas não está sendo possível Vamos lá Chegamos Dune ou Beach Cafe O que é o cara? Sit down and face forward Now, I don't have a lot of time I know you need money Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit, y'all two did that? Look forward We're two strangers having a friendly chat And don't pretend that you liked Jane Norris Oh, man, I don't know, homie I mean, yeah, the dude our source worked the child slaves That stole and sold everybody's private information And even ripped his own friend's ideas off And walked around like the Messiah while doing it But Man, I don't think the nigga deserve to have his fucking head blowed off on TV Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today When a paid thug gets all namby-pamby When someone asks him to act like a paid thug And for a good cause Man, check this out, homie I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole But I just don't look at the shit as doing a good deed Well, now you can Cause it's not fools' heads It's assholes' heads And not just heads, you know Trashing cars or planting lies Forging evidence Anything we can do to take the battle back to these turds You know, we'll fix the market in our favor And we'll right a few wrongs while we're at it Shit, okay, cool Right, so You heard of mollus? Hell yeah Okay, so there's a new mollus Sort of a super mollus And it's called priapolds And it's giving the living rigamortis Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research Paid off the FDA And he doesn't care that his hardness pills Are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks Damn, man, that sucks Yeah, it does Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond Of course, he'll be well protected But if he goes away Then America goes back to using mollus And Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock Damn, man, alright Fuck it, I got you I thought that you would Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs You know, whatever Do it your way, however you want I'm gonna make the investment We don't speak about this or anything Now, walk away Now, stay here till you're gone Let's go to the hotel I was talking about While I was talking about I was talking about With Rafael Game He said he got it, man He got it, man He got it 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 I'll try again If I get it I'll grab a video To bring it to you, guys Ai, ai Bora, que bora, que bora Oi, meninas Tudo bem com vocês? Hein? Tudo bem? Hã? Quanto custa? Não problema Como? Hã? Como? Toma na cara Piranha Barata Hã? 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 Vamos que vamos O tio é mau O tio é mau O tio é mau Olha só O corpo estendido no chão Hã? 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 Vamos até o hotel Aqui Virar a direita Sai É isso ai Agora a esquerda Direita de novo E a esquerda novamente Opa Passei reto Aqui Acho que achei o local Que caramba E ai maluco Aqui Local para deficientes Físicos Assassine o alvo Quem é o alvo, cara? Você é o alvo? Não, você não é o alvo Quem é o alvo, maluco? Tá Deixa eu ver aqui Tá Planejo o ataque rapidamente Encontro o local Com uma vista estratégica Do hotel E assassine O alvo Eu não sei qual que é o alvo Você é o alvo Quem é o alvo aqui? Tá Então o cara está chegando Fazer check-out Ai meu Deus do céu Será que é aqui mesmo? Tem que ficar? É, né? Ah meu Deus Missão fracassada Ai meu Deus Eu meio vou saber Quem é o alvo Meu filho Vamos lá O seu alvo Não, não é Não é o alvo Não é o alvo É inacreditável, cara Custa por uma seta Para o cara saber Quem é o alvo, cara Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Você é o alvo? Não Você não é o alvo Você não é o alvo Eu acho que eu tenho que esperar Eu acho que eu tenho que esperar Os caras Você não é o alvo Você não é o alvo E vocês Também não são o alvo Nossa, quero dar um tiro no celular dela Que é a entrada O cara vai sair daqui Oi, você é o alvo Você é o alvo Esse cara é o alvo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós precisamos Essa área clear Quem mais que pode ser o alvo Vocês são segurança São inúteis Deve ser esse cara aqui Tá, assassina o alvo Onde que tá o alvo Matei o alvo Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora A gente já fez A cagada Matamos Ah, cita de brincadeira Polícia Sai pra lá, polícia Aí, passei né Agora deixa eu só seguir aqui Pra aquela viatura não me pegar Vou virar aqui Porque aqui parece que tá livre Porque aqui parece que tá livre de viaturas É, está livre de viaturas no mapa Então vou continuar por aqui mesmo Tem uma viatura só na parte de cima Não, 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 não Não, 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 não Seu outra brincadeira Essa é isso aí Ouro Primeiro Acho que eu consegui Ai, meu Deus do céu Bom, galera, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês Apenas uma jogatina rápida Tá? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio De GTA V Oh, meu Deus Não sei o que eu quero dizer, meu Deus Não diga nada, especialmente se um homem em um sucesso Vem à porta Ah, eu estou brincando, isso provavelmente não vai acontecer É o seu, gostei 3671 Wispy Mound Drive Ah, é, querido Então, onde que fica a nova casa? Vamos ver Onde que é a nova casa É essa aqui, cara? Olha Eu vou lá ver, vamos lá ver Onde fica a nossa casa antes de encerrar o vídeo, hein, gente Que eu vou lá, a gente aproveita Conhece a casa Ahn... E aí eu salvo o game E a gente encerra Porque agora eu vou tentar novamente Pegar uma partidinha de GTA Online Ai, meu Deus do céu Se eu conseguir, eu trago pra vocês Sai, malandro Aqui? Olha as casas aqui, velho Só casão Só casão Só casão Vai Aqui é a casa Do maluco que nós quebramos, né Vamos lá Continua Lá no topo da quebrada Eu tinha um lugar mais longe, não? Olha, meu carro já foi transferido Minha moto também Não, eu não vou guardar esse carro, não Ah, pode ser O que foi, malandro? O que foi? Você tá quebrando o meu carro Você bateu no meu carro Deixa esse carro pra lá Não quero Aí Bora lá Vamos salvar aqui Cadê a casa do malandro, velho? Que que é isso, malandro? Olha só, velho Nossa Deu de cara, malandro Vai, pula Vamos pular Aê Entramos com estilo Ó, a polícia tá toda na porta da minha casa, velho Vamos lá Você vem pra cá também, bonitão? Não, não Não quero passear com você, não Não quero Não quero, não Só pra lá Ah, não quero Cara, a casa do malandro é muito bonita Que que é isso, velho? Uma banheira, jacuzzi Que porra Muito badass, hein A casa do cara E aqui, a porta de entrada ou não? Mó styling Dá pra fazer altas festas aqui nessa casa Bom E é neste clima de casa nova Que nós estaremos encerrando o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado aí De mais essa jogatina Vou ficando por aqui Um grande abraço E até O próximo vídeo aqui no canal Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço